Morre Lelê Junqueira, o rei das baladas de Goiânia O rei das baladas de Goiânia, Lelê Junqueira, foi encontrado morto em seu apartamento em Goiânia na última terça-feira, dia 11 de janeiro. A hipótese é que a causa da morte foi um tromboembolismo pulmonar após uma virose diagnosticada na semana passada. Alessandro Nascimento Junqueira, tinha 50 anos e foi o responsável por criar a Festa da Fantasia que já virou tradição na cidade. Ele era parceiro da Audio Mix nos camarotes que ele produzia no festival Vila Mix. Além disso, Lelê também foi sócio da Vila Mix, uma boate que agora se chama Vilão e ajudou a promover o baile da favorita. Segundo o médico Rafael Junqueira, o empresário havia sido diagnosticado com virose na última semana e a hipótese diagnóstica da morte foi um tromboembolismo pulmonar ocasionado pela doença como sequela tardia. O empresário deixa dois filhos, Ian de 17 anos e Lana de 19. Comunicamos o falecimento de Lelê Junqueira, o rei das baladas de Goiânia. Comunicamos o falecimento de Lelê Junqueira. Comunicamos o sabemosão, um 33 anos e um 34 anos e uma história disponível. Que não caminhará assim, o rei das baladas de Goiânia. Comunicamos o